Pedro Ernesto de Nardim Uma hora quatro minutos, mais cinquenta segundos, o Sala de Redação está no ar. A hora certa é de Rod Excelsor, Rod Pereira e Pag Rodando. Temperatura que é de vinte e seis graus e cinco décimos e é da Cooperativa Santa Clara. Há mais de cem anos na mesa dos gaúchos. Os patrocinadores âncoras do Sala de Redação são produtos de uma qualidade comprovada. Tumereiro Promoção Volta para Casa Tumereiro, duzentas e cinquenta mega ofertas que valem bônus e desconto para a próxima compra. Aproveite. Zafari Bourbon Economizar é Comprar Bem. Ruder, quarenta anos de inteligência e insegurança. Carhouse Toyota Incomparável e Nex Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. A nossa pesquisa interativa do programa está perguntando quem passa hoje para a final. Grêmio, Brasil, Inter e Caxias. Rádio Gaúcha.com.br e o patrocínio é da Nasale. Nasale, construtor Nasale, que tem o residencial Doville, a beira do mar em Capão da Canoa. Últimas unidades, nasale.com.br. Antes, eu quero ter que falar rápido, porque o Vianney não chegou ainda, eu tenho que explicar para os ouvintes, que algum gaiato deixou um exemplar do Bairrista. Jornal do Bairrista. Bem na frente da cadeira do Vianney, escrito assim, o Jornal Bairrista. Tem uma foto do Vianney bonito. Uma foto do Vianney com o cabelo branco. Braço cruzado, sorridente. O Vianney tinha pintado de branco, agora que ele estava com o cabelo natural. Dizendo assim, preocupado com o futuro, o Vianney pede que brigada resgate Tyson da Ucrânia. Esse jornal vai ser o almoço do Vianney. Já quero avisar para os ouvintes que esse exemplar do Bairrista está aqui na frente da cadeira do Vianney e vocês vão ter o privilégio de saber em primeira mão a reação dele, porque ele não está ouvindo o programa. Ele está vindo para cá, ele está chegando. Então as pessoas já vão saber. Tu já está antecipando que talvez ele tenha um acesso de fúria. Vai ter um acesso de fúria. Não, ele vai almoçar o jornal. Ele vai engolir o jornal. Antes do primeiro tempo. Antes do primeiro minuto do primeiro tempo. Antes do primeiro minuto. Muito bem. Bom, nós temos assuntos importantes, né? Tem a semifinal do Galchão e tem também as estruturas temporárias que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa, né? Tu quer começar por onde, Kerebraga? No jogo do Inter hoje? Vamos começar pelas estruturas temporárias, Pedro, porque a sessão da Assembleia terminou tarde, ontem à noite. E até de repente muitas pessoas nem sabem o que aconteceu lá, né, Pedro? Mas predominou a ideia de realmente... O projeto foi aprovado. Mas eu notei que teve vários votos contrários, né, Pedro? Dezenove. Não foi assim, digamos assim, não foi a unanimidade que você podia imaginar, né? Mas eu acho que também não é hora, assim, para se começar uma euforia, para jogar foguete, né? O projeto ainda precisa da sanção do governador, está surgindo? Talvez em uma semana. O projeto é do Executivo. Uma semana. E depois, Pedro, é que vão buscar as empresas interessadas e se encajar na construção das estruturas temporárias do Beira Rio. Então, não é algo... E já existe, né? É, mas não é algo assim... Mas é um por um, que é barbado. É, que transite com tanta rapidez. Agora, o Internacional alcançou, digamos assim, o seu objetivo, né, Pedro? Alcançou o seu objetivo. Qual foi? De não pagar? Sim, o Internacional não queria bancar com seus próprios recursos, até porque o presidente Giovanni diz que o clube não tem, e as estruturas serão feitas, as estruturas serão realizadas. Isso é bom para a Copa do Mundo, evidentemente. Ontem à noite, depois dessa aprovação, um dirigente do Grêmio que me ligou, dizendo que seria feita a proposta lá dentro do Grêmio, para que o Grêmio também pedisse isenção fiscal para o CT, para as obras do CT, porque também vão ser utilizadas na Copa. E aí, tem um monte... Não, mas tem um prejuízo, do Grêmio tem um prejuízo. O Grêmio é definitivo, não é temporário. É, mas o CT... Temporário derruba e o dinheiro foi. Não, mas o CT não é do Grêmio, né? O terreno não é do Grêmio, é da Prefeitura. Na verdade, o terreno ali, aquele terreno ali da frente do CT é da Prefeitura. É um terreno cedido para o Grêmio, é uso fruto ou algo assim. Não, é aluguel, né? Ou isso. Mas eu sei que não é do Grêmio. Enfim, mas aí teve um monte de gente que disse assim, mas como que tu defende uma coisa dessa? Eu não defendi. Porque se eu noticio um assassinato, não cometi crime nenhum. Eu estou noticiando que existe essa intenção do Grêmio. Mas eu acho que o presidente Fábio Koffe não vai sancionar essa proposta. Ele não vai... Não, ele não quer se meter nisso. Não quer se meter nisso. Até porque a CBF já ofereceu duas vezes empréstimo ao Grêmio para terminar o CT. Eu estava lá em Rosário, daqui a pouco o Fábio Koffe reuniu com o seu conselho de administração, que estava quase todo lá, menos o Adalberto Prás, que ficou aqui respondendo pela presidência. E daqui a pouco, não, porque não aceita esse dinheiro e tal. E eu digo, poxa, será que tem outra crise? Aí fui perguntar para o assessor do Fábio Koffe o que tinha acontecido. Eles estavam discutindo a cobrança de juros da CBF, que segundo o Grêmio é um juro de banco. Então vai no banco, não precisa da CBF mandar dinheiro. Porque a CBF tem isso, né? Ela precisa arrumar tudo para a Copa do Mundo, mas aí ela empresta dinheiro para o Grêmio cobrando juros de mercado. Porra, é uma barbada, né? Mas não falta dinheiro para a CBF, né, Pedro? Não, não falta. Sobra dinheiro na CBF, sobra dinheiro na FIFA. Esta manhã foram inauguradas as obras lá da Granja Comari, onde a Seleção Brasileira vai ficar, vai fazer os seus treinamentos. E a Granja Comari, segundo as informações que eu recebo aí pelos jornais, é um luxo só, Pedro. É impressionante as transformações que fizeram a Granja Comari com o dinheiro da CBF, bancado com o dinheiro da CBF. Então não falta dinheiro para a CBF. Não, não falta. Não falta. E por isso é que não dá para entender por que a CBF querendo resolver o problema... Ela não está querendo resolver o problema do Grêmio, está tentando resolver o problema da Copa do Mundo, entenda-se, FIFA. Está tentando resolver o problema dela. Exatamente. Certo. Então aí ela manda emprestar dinheiro com juros de mercado. Não, para aí, tem que ser um juros subsidiado. Se é para pegar juros de mercado, vai aqui, não. Mas aí é aquilo que o Guerrinha falou, né? A Bisco aqui pega o Banco do Sul. Mas pode uma entidade particular emprestar dinheiro com juros de mercado? Isso não é a Jotagem? Em tese é. Em tese é. Sim, mas com aquela aqui ninguém compra a lei, Cacalo. Está cheio de cara condenado, solto aí. Já havíamos falado aqui, Pedro. E não pode, ele tinha que estar preso. Tudo que, olha, eu não sei, cara, eu não quero mais fazer crítica, porque parece que o Kennedy só vê o lado negativo da realidade. Mas os fatos estão acontecendo na frente dos meus olhos, Rafa, e eu tenho que registrá-los. Nós falamos aqui, Pedro, há alguns dias, nessa, como é que eu vou te dizer, Tio? No aumento exagerado do preço das diárias nos hotéis brasileiros. Sim. Claro, a espera dos turistas que chegaram ao Brasil. Os turistas, para serem escalpelados, os turistas vêm aqui para serem escalpelados. E eu não entendi, sinceramente, isso. Porque se hoje, Cacalo, um hotel cobra diária, hoje, 200 reais a sua diária, digamos que seja, e daqui a três meses, com a Copa do Mundo, ele vai cobrar 800, 700 reais, não tem nenhum sentido isso, nenhuma justificativa. E aí, felizmente, hoje eu ouvi, de parte de um representante do governo, diz que os hotéis vão ser marcados de cima e que os seus proprietários serão punidos severamente. E eu estou fechado com essa ideia de que haja punição, Pedro. Eu também. Não é possível, Pedro, não é possível que o cara venha da Argentina, do Uruguai, não sei de onde, para ser roubado aqui no Brasil. Vamos dizer as coisas como elas são. Para ser roubado no Brasil. Roubado, exatamente. Não dá para aguentar isso, rapaz. Mas por que? Aí, passada a Copa do Mundo, as diárias voltam o que eram, em março? Dá para entender isso aí? É, um dos grandes legados, um dos grandes legados da Copa do Mundo é a visibilidade do país, que é mostrado para 5 bilhões de pessoas. E, com isto, o turismo, como a África do Sul, que, por exemplo, triplicou o número de turistas estrangeiros em 2011. Agora, se nós roubarmos os caras, o noticiário que vai chegar lá no mundo é que aqui é todo mundo ladrão, que aqui todo mundo se aproveita das coisas, está entendendo? Porque é mentira. Nós tivemos uma Olimpíada de velhinhos aqui em Porto Alegre, um cara, a corrida era 30, cobrou 300. Isso é um desserviço, está entendendo? Isso é uma coisa que não alimenta absolutamente nada, nem a ele. Nem a ele que pegou os 300, que vai faltar corrida para ele daqui a um tempo. O cara não volta mais. Exatamente. Não volta mais. Não rolar mais. Você só rouba das pessoas uma vez, né? O cara tem o mundo inteiro para fazer turismo, por que ele vai vir para casa e se roubam dele aqui? Vai fazer onde ele vai entender. É isso. Fazer o quê, né? E hoje, Pedro, a noite... O Cacau está com uma camisa do Brasil de pelotas na mão, já viu? Está torcendo para o Chavante hoje? Não, olha aqui, Pedro. Quero mandar um abraço para o Moisés Von Ham, supervisor do Brasil de pelotas. Que tem colaborado muito lá nessa campanha do Brasil, para o professor Rogério Zimmermann também, que tem se destacado como treinador no interior. E ele enviou aqui para a rádio, Pedro, para a tia aqui, enfim... Para mim? Sim, tu é Brasil, tu torce para os times grandes todos, né? Uma camisa do Brasil de pelotas. Eu quero, a par de cumprimentá-los todos, agradecer a camisa do Brasil de pelotas, que foi enviada aqui para a rádio. E, mais uma vez, renovar esse abraço ao supervisor, ao Moisés Von Ham, do Brasil de pelotas. Agradecendo a camisa. Muito obrigado. Como eram mais bonitas essas camisas quando não tinha patrocínio, né? Tudo bem, eu sei que o mundo é outro e tal, mas era mais bonito, né? Os caras dizem isso aí. O mundo é outro, mas não é necessariamente melhor do que o mundo anterior. Não, é necessariamente melhor. Não é necessariamente melhor, né? Onde o Cacalo fez uma observação aqui, absolutamente correta, né? Em relação ao número de torcedores do Brasil permitidos na Arena, Pedro. Sim. E hoje, eu li a coluna do Paulo Santana. O Vianney vem chegando. O Paulo Santana tem a mesma opinião do Vianney. Porque a impressão que se tem, a impressão que se tem, eu não quero discutir a culpa, quem é a culpa, não quero discutir. Mas a impressão que se tem é que eles não querem mais dinheiro na Arena, não querem arrecadar mais dinheiro na Arena. Porque se desse um espaço maior para a torcida do Brasil, a torcida do Brasil viria aos montes aqui em Porto Alegre hoje à noite. Você destina 10 mil ingressos no Beira-Rio Olímpico, em jogo desse tamanho para a torcida do Brasil, você bota 10 mil. Sem dúvida. Essa torcida, você bota 10 mil. Não, não, mas aí tem uma contradição, Pedro. Só a questão de justiça, Cacalo. Não, mas eu queria flagrar uma contradição e posso dizer uma bobagem, porque não entendo de segurança pública. Mas não dá para dar segurança para a torcida do Brasil só 1.500. 1.500 é possível a segurança. Mas dá para marcar dois jogos de entrada e saída no mesmo horário e a torcida do Grêmio não vem de Novo Hamburgo, não vai para Novo Hamburgo, quando a torcida internacional está chegando, está saindo, misturando as duas torcidas, aí dá para dar segurança. O show dos esportes dessa noite com o Luzerinho Kleber fez uma entrevista com o Coronel, agora não me lembro o nome, e ele falou sobre essas duas questões. Com relação à torcida de Grêmio e Inter, ele diz que as torcidas não vão se encontrar. Na hora que o Inter estiver indo, o Grêmio já está chegando. O que é uma explicação que tem bastante, digamos assim... Isso é suposição. Tem nexo. Tem nexo, tem nexo. Mas é suposição. Não, mas é o horário dos jogos, né? Os horários são diferentes. O jogo do Grêmio é 7 e meia. O jogo do Grêmio é 7 e meia, saia 6 aqui. Mas quando o jogo do Grêmio está terminando e os caras estão voltando, está chegando do Inter lá. Não, o jogo do Grêmio é 9 e meia, o Inter, às 9 e meia já está tudo lá. Já estão dentro do estádio. Em termos de suposição. Não, não, não. É só o bagunceiro, o cara que não vai ao jogo. Não, só a quadrilha que ficou para brigar, porque o torcedor já está vendo o jogo. O torcedor já foi. E com relação à torcida do Brasil, ele fala que tem o mesmo tratamento. Aí eu também discordo. Aí eu discordo. Porque quem cuida de 1.500, cuida de 5.000 ou 10.000, é a mesma coisa. É só tu bloquear o estádio, faz divisores físicos. Está resolvido. E esta questão, Ken, esta questão, esta não é da Arena. Esta é da Segurança Pública Brigada Militar. A Arena não tem a ver com isso. E a Arena vai abrir as quatro rampas depois do Fiatos que fez domingo. Não, existem clubes e clubes, né, Cacá? Mas o que acontece? Se tem ingresso à venda na Arena, Pedro, por hipótese, vamos discutir. E a torcida do Brasil vem mais 2.000 e compra os ingressos. Como é que faz? Não entra no estádio? Entra. Se tem ingresso à venda? Entra. Vamos ficar espalhados. É isso que eles querem é ficarem juntos, né? E claro que não vão proibir de entrar. O cara vai lá, comprou, entrou. Vai lá no meio da torcida do Grêmio. Só que aí vai três ou quatro no meio da torcida do Grêmio e acaba arrumando confusão. Não, não, não. É que existem clubes e clubes. Eu acho que essa... Eu também não entendo isso. Essa distinção, Pedro, essa distinção tem que ser feita. Existem clubes e clubes. Todos nós sabemos que a torcida do Brasil, ela é uma torcida diferenciada. Ela é diferente. Ela é apaixonadamente o clube, ela acompanha o clube, em todas as circunstâncias. Mesmo quando o Brasil está perdendo, ela está no estádio, ela está disposta a apoiar e tal. Então, ela é uma torcida diferenciada. Então, ela também teria que ser tratada de forma diferente. Entende? E não está sendo tratada de forma diferente. Ela está sendo tratada do mesmo jeito que está sendo tratada a torcida do Internacional quando vai na Arena. Claro que a gente pode dizer que entre a torcida do Grêmio e do Internacional é uma rivalidade que talvez não exista entre o Grêmio e o Brasil. E é o que eu acho também. Acho que não é a mesma coisa. É diferente. Aliás, já não concordo com o 1.500 no Granal também. Já acho ruim isso aí. É, mas aí a rivalidade é outra. E os caras são de quebrar mesmo. Eu acho que aí até dá para entender. Agora, um jogo de hoje, o Cacau até pegou bem aí, eu acho. Se tu pode cuidar de 1.500, tu não pode cuidar de 5.000? Pode, bota os caras num canto ali, ninguém vai chegar, ninguém vai sair. Bota 10 policial em cada lado e pronto. Pode, claro que pode. Num jogo desse que eu estou a fazer. Se fosse em Pelotas o jogo, eles iam dar 1.500 ingressos para a torcida do Grêmio? Provavelmente. Não sei qual é a capacidade do Bento Freitas. Duvido. 12 mil pagantes. A torcida do Grêmio vai lá e lota a arquibancada de qualquer estádio. Não sei qual é a capacidade do Bento Freitas. Não precisa ser no Bento Freitas, em qualquer estádio. Não, não, mas não é isso. A torcida do Brasil de Pelotas é a que mais bota público em qualquer estádio do Porto Alegre aqui. Esse é o problema. O Grêmio vai jogar em Caxias, o Inter vai jogar em Caxias, vai jogar em Santa Cruz, nós botamos, a dupla Granal bota muito mais gente. Isso é verdade. Agora no Bento Freitas quem bota a gente é o Brasil. Lá é o Brasil que bota a gente. Duas coisas, duas observações que eu quero fazer, Pedro, necessárias e indispensáveis. Primeiro, eu acho que o Cacalo, o Cacalo com a lucidez que ele tem, ele seria muito mais importante fora do saldo de redação tratando dessas coisas, por exemplo. se ele pertencesse à diretoria do Grêmio, para tratar de tudo isso, muitas coisas não estariam ocorrendo lá no Grêmio. Ele quer parar de levar, apanhar. Viu, Pedro? Muitas coisas não estariam ocorrendo lá no Grêmio. Claro. Né? Toda essa entrega. Agora ganhou a carteira, dia, presidente. Agora tu acha que ele vai entrar agora lá dentro da lenda? Agora ele é capaz de entrar. Mas aí não é em respeito à carteira dele, é em respeito ao cabelo branco dele. Não, entra só a carteira, mas eu não. Não, e a outra coisa que eu quero... A carteira passa, Pedro. Pedro, desde o começo do programa, eu acho que os nossos ouvintes estão notando, percebendo, que o Davi Coimbra está silente. Sabe por quê? Esperando o Vianney. Exatamente, estou ansioso para que o Vianney chegue, e o Vianney não chega. Eu quero descrever o que está acontecendo. Então vem. Ele comentou o jogo das 7h30. Ah, não, mas então vamos ter que guardar o jornal. Mas eu quero descrever o que está acontecendo, Pedro. O Davi Coimbra está fixado na foto do Vianney, colocado na capa do Barrista. Quando o Vianney pintou o cabelo de branco, o cabelo dele é... Mas eu nunca sei qual é a cor do Vianney. É marrom. O cabelo dele não é preto, é marrom. O Vianney, cada vez que ele chegava na redação da Zero Bora, era uma ansiedade, porque um dia ele chegava de loiro sueco. Outro dia ele vinha de Acaju, estilo Paulo César Acaju. Outro dia ele vinha com cabelos de prata. É que tu não vê amanhã, né? Vocês são os covardes. Vocês são os covardes. Só falam isso porque o Vianney não está aqui. É óbvio. É óbvio. Eu vou te defender, Vianney. Eles são os covardes. Não dá para entender essas coisas aqui. Não dá para entender isso aqui. Se a brigada... É a brigada militar. Você refere aqui a brigada militar, cito aqui do Barrista. Se a brigada pode resgatar o Tyson na Ucrânia, nesse momento, ela pode conter a torcida do Brasil. Lê a manchete aí, querido. Preocupado com o futuro, Vianney pede que a brigada resgate Tyson na Ucrânia. Se a brigada pode fazer isso, ela pode conter o Brasil aqui hoje na noite. Recebi um torpedo aqui bem interessante do Lui. O Lui é um amigo meu lá de Três Coroas. Diz o seguinte. Como vão administrar 30 mil argentinos na Copa se tem receio de 1.500 chavantes? É legal, né? Legal, né? Boa questão, né? Sim, mas são 30 mil... Não, 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 mas é diferente. Deixa na rua. Não, mas aí a lógica é outra. A lógica é outra. Por quê? Porque são 30 mil argentinos contra quem? Contra os nigerianos. Entendeu? O problema é a administração de pessoas. É. O Brasil queria 5 ou 10 mil lugares. E a brigada só pode dar segurança para 1.500. Mas eu acho que a brigada está... Não só pode dar segurança para 1.500 argentinos. Não, não. A brigada está escaldada. Eu acho que aí, se baseando na rivalidade de Grenal, que os torcedores de Grêmio e Inter se comportam feitos bichos, né? E os argentinos, o que é que tu acha? Os barra bravos. Não, porra aí. Grenal. Os barra bravos é lá. Jogo do Boca, jogo do River e tal. Acho que eles vão vir aqui e vão se comportar bem. Joga Grêmio e Boca lá. O Inter e River. Aí existe uma disputa. Agora, jogando Argentina e Nigéria aqui, não vai ter rivalidade nenhuma. É uma Copa do Mundo. Acho que os negãozinhos lá da Nigéria não vão vir aqui. Tem que ver quantos ingressos serão destinados a torcida da Nigéria. A Nigéria, é. Sabe que eu estava lá em Rosário da cabine e chegou um guri para mim e disse assim, La Policía em Brasília é muito boa. La o quê? La Policía. Ah, La Policía. Eu digo, por quê? Não, porque me prenderam, mas me trataram bem. Eu digo, mas me prenderam, por quê? Por porte de Marijuana. Marijuana. Marijuana, para quem não sabe, é maconha. Ontem, ontem, pelo ministro do Esporte. Mas não deram pau nele, foi isso que ele quis dizer. Ontem o ministro do Esporte, Aldo Rabelo, esteve em Ribeirão Preto. E aí deu uma declaração lá, Pedro, que eu acho importante em relação ao racismo. Só que essa proposta dele é difícil de ser concretizada. Ele acha que jogador que se envolveu em episódios de racistas no exterior, Pedro, não possam mais entrar no Brasil. Digamos que o cara tenha se envolvido no episódio racista. Torcedores? Não, jogador de futebol. Digamos que o jogador de futebol do Barcelona. Tenha se envolvido no episódio racista sério lá na Europa. Quando o Barcelona vier a jogar aqui, estou dando o exemplo do Brasil, não precisasse de qualquer outro time. Ele não pudesse entrar no Brasil. E outra proposta dele que eu acho interessante é o seguinte. O torcedor flagrado em atos de racismo, o torcedor brasileiro aqui dentro do nosso país, não possa jamais entrar nos estádios de futebol. Não, o torcedor que fizer isso tem que botar em cana. Não é que o estado de futebol tem que levar ele tem lugar para ir. Não, não, perfeito. Mas eu acho que já é alguma coisa. Ele quer impedir que esse torcedor flagrado em atos de racismo entre novamente nos estádios. Agora, como é que ia se fazer isso? Eu não sei como é que ia se fazer isso. Mas é alguma coisa. Já seria alguma coisa, né? Mas aí é que está, Kenê. Esse é o problema do cumprimento da lei, né? Alguns torcedores foram impedidos de entrar em estádios durante, sei lá, X meses. Perfeito? Sabe o que eles faziam? Eles se entravam. E não acontece nada. Nós não conseguimos completar os processos. Está cheio de cara condenado pela polícia ou está no semiaberto ou está liberado. E o cara continua assaltando e matando. Esse que matou o Laírcio, aí o nosso publicitário, ele é um cara do semiaberto. E aí? O que adianta semiaberto? Onde é que eles tiraram isso? Ou o cara está preso ou está livre. Não, eu quero até uma tentativa de melhorar o teu argumento imelhorável, né, Pedro? Não, não. Dirigente. Dirigente de futebol que é acostumado a invadir estádio. É, proibido. Zero em vez zero de invadir estádio. Perfeito. Ele pode entrar novamente no estádio? Ele nem está subindo bola, ele está lendo no jornal. Ele pode, ele pode se candidatar a presidência de um clube de futebol? A OAS não deixa. Ele pode? A OAS não deixa. Ele pode se candidatar? Não. Esse aí não entra, a OAS não deixa ele entrar. Esse não precisa nem atoalheia, a OAS já proibiu ele. Ele está dando bola para nós. Está resolvido o problema. Eu tenho que prestar atenção no serviço, Cacá. Guerrinha, quem é que tem o osso mais duro? Boa essa, o osso mais duro. O Grêmio. É simples, é matemática. Tem osso mole? Não. Não é que o Inter seja barbado, não é isso. O Inter também não é um jogo complicado, vai precisar tirar sangue da unha. Não é o 4x0, aquele do Beira Rio. Pode esquecer aquilo que aquilo passou. É bastante bem a campanha. Como é que está a campanha do Brasil e do Grêmio? É idêntica. Tem um fato novo, Guerrinha. É idêntica. Guerrinha, mas tem um fato novo. Claro que o Grêmio... O retrospecto receita do Caxias, Guerrinha. O que eu estou dizendo? O jogo é diferente. O jogo daquele 4x0 que foi aqui vai ser diferente. Agora, o Brasil de Pelasso tem a melhor defesa. O Brasil de Pelasso tem o mesmo número de pontos do Grêmio. Eu também acho que o Grêmio e o Inter vão passar. Não vai pensar que eu acho que não vai dar granal. Acho que vai dar granal. Mas não vão para o estádio achando que é favas contadas, que não é. Não tem que tirar sangue da unha. Eu também acho que vai dar granal, mas não é tão certo. Eu acho que o jogo do Internacional, além dos argumentos que o Guerrinha utilizou, e eu quero acrescentar, dizer que o jogo Internacional é mais fácil para o Internacional. É menos difícil, eu diria. Eu não vou falar dos 4x0, porque mudou o treinador. Tudo bem, admito isso. Mas aí eu leio no resumo do programa do Cil Benfica, assim, time do Caxias está bastante... Desfalcado? Não é desfalcado, bastante desfalcado e faz mistério. O ataque titular está fora do jogo. Aí leio, Brasil de Pelotas. Todo mundo. Todos os jogadores do elenco chavante estão à disposição. Ah, vai ter azar assim, no outro lado do mundo. Tem mais de uma coisa. O adversário do Grêmio está todo mundo, que fez uma campanha maravilhosa, todo mundo à disposição. O do Internacional, que tomou 4x0, bastante desfalcado. Ah, eu larguei. Aqui é um poço de contradições, esse programa, Kika. Ontem se disse aqui que o Grêmio é o melhor time do Brasil, que o treinador dele é superior a qualquer treinador que possa imaginar. É uma perfeição. Mas se o Grêmio é tudo isso, como é que vai temer o coitado do Brasil de Pelotas? Mas como é que vai temer? Aliás, sobre o Grêmio, eu queria dizer o seguinte, nós falamos tudo isso aí. Ninguém disse que o Grêmio é o melhor time do Brasil. Isso é a fanfarronice do Kenyman. Sério? Onde é aqui? Eu quero dizer que o treinador do Grêmio é excelente. O treinador do Grêmio faz um excelente trabalho, os jogadores jovens estão fazendo também um excelente trabalho. O time está azeitado, equilibrado, se consolidando. Mas nós esquecemos de referir uma pessoa muito importante nessa relação Grêmio e atuação. Chama-se Fábio Masseridian. O trabalho preparador físico, o preparo físico do Grêmio é extraordinário. Olha, há muito tempo o Grêmio não tinha um preparo físico como está tendo agora. E isso me faz lembrar aquele time do Corinthians, que foi campeão da Libertador e do Tite, que voava em campo. E o preparador físico era esse mesmo aí. E o exemplo é o Jorge Henrique, esse que veio para o Internacional. No Corinthians, corria de um lado para o outro, na direita, na esquerda, marcava, chegava. Esse preparador físico do Grêmio é excelente. E esse foi o guru que mandou lá. Estou falando desse cara com o maior respeito que eu tenho. Ele é simplesmente um preparador que passou agora, não sei se ainda faz parte, da seleção brasileira. O cara é máquina. O cara conhece, artista. Está me deixando invocado com esse negócio de guru. Quem é o guru? Não sei. Não, foi tu que disseste o quê? Todas as pessoas têm um guru. Foi tu que falou. Eu tenho meu guru. Eu não sei quem é o guru. Tá. Agora, eu acho que os dois jogos vão exigir da dupla muita paciência. Não vai pensar que o Caxias vem para cá, nem o Brasil que vão atacar. Não, eles vão marcar muito, vão marcar muito os dois times. E os times daqui, os favoritos, que são favoritos, terão que ter paciência para atingir o objetivo. É o nome daquela artista, não sei se é artista, aquela que trabalhava na televisão, que mandava abraço toda hora. Lembra, Pedro? Márcia de Wynos. Além do Maguila, que manda abraço toda hora. Eu quero mandar um abraço para o doutor Daniel Cravo, que me pediu que... divulgasse um curso que a OAB está proporcionando. Não me mandou o resumo do curso, não pude divulgar. E para o meu amigo aqui da Rádio Gaúcha, que fez aniversário ontem, Pedro, que é um cara muito gente fina. E eu quero mandar um grande abraço, muita saúde para o Rafael Collin, que é um cara muito legal, muito gente fina. Um abraço para o Rafael Collin. Não, muito bem. Tu não tem nenhum abraço para um desembargador, um juízo. Não, só para ti, Pedro Ernesto, que é o meu chefe aqui. Hoje não. Tu, que é o meu comandante aqui. Eu estou recebendo aqui um e-mail. Posso mandar para o nosso parente lá também, um abraço. Não, não, deixa ele lá. Eu estou recebendo um e-mail aqui do José Antônio, ele diz assim, Guerrinha, esse papo que não abrem as rampas está um pouco demais. Tudo bem que ter que ter as rampas, etc. Vou à arena desde a inauguração e nunca tive problema. Pô, se vão para o jogo, saiam mais cedo. Às vezes não dá para sair mais cedo também. Hoje não dá. Quem atrapalha mesmo é a EPTC. Bom, aí eu não sei. O que eu quero te dizer é que domingo passado teve problema nas rampas. Muito bem que em alguns jogos não aconteceu isso, mas domingo não é mentira de ninguém. Teve problema nas rampas. Foi o erro estratégico. Até Guerrinha, eu estava vendo hoje no programa do Benfica, os passos ao meio-dia, que existe um pedido da direção do Grêmio, cheguem mais cedo, cheguem mais cedo, cheguem mais cedo. Na verdade, não é para ser assim. O certo não é isso, cheguem mais tarde. Não, o certo é chegar na hora. Não, 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 mas tu vive em Porto Alegre. O certo é chegar na hora. Não, eu estou falando do que é o ideal. Isso é no estádio, digamos assim, deixa eu ver assim, numa cidade assim. Não, em Madrid. Madrid, é. Tu vai no Santiago Bernabeu, lá em Madrid, já assisti jogos lá, tu chega 15 minutos antes e entra... Está se entendo, é isso? Quer dizer que assistiu o jogo em Madrid, é isso? Eu sou jornalista, não é por... Jornalista assiste jogos em Madrid. Às vezes. O problema é tu chegar na hora e daqui a pouco dá um problema de alguém na roleta, lá na... Não, pois é, mas é que... Já atrasa tudo. Mas é que aqui é assim, é que aqui é assim, tudo bem, eu acho que tem que chegar... Mas da vida tem trânsito, da vida. Tudo isso. Como antes no trânsito. Não, eu estou falando do ideal. O ideal. Tu mora na Cavalhada, para ti na arena, tá? Você leva uma hora. Às seis e meia da tarde, não, tu leva duas horas. Pois é, mas é aí que está. Duas horas. Eu estou falando do ideal. É isso. A entrada no estádio, o ideal, ela tem que ter... Não, a entrada no estádio, sim. Tem que ter fluxo, entendeu? Entra no estádio, chega no teu lugar marcado, na arena, são lugares marcados, né? Você entra tranquilamente, sem problema nenhum, é assim que tem que ser. E na saída do site, sabe, tem escoamento tranquilo. Agora, isso aí dá para anotar, tá? E acho que no Bela Rio já deu para anotar também nas duas amostragens. A hora de sair é uma maravilha. É rapidinho, né? É muito rápido o estádio está... Pô, antes, no Olímpico mesmo, tinha que sair do estádio. Agora, sair do trânsito, é duro. É bom, aí... No Olímpico, a saída ali... Era no Olímpico, era no Bela Rio... Sim, em todo lugar. Porque não tem como tu tirar 50 mil pessoas em cinco minutos. Isso nós pegamos em Tóquio, no Japão, que a Nebraga estava comigo, tá? Em 2006, nós levamos uma hora e meia na fila do trem para pegar o trem, onde o sistema de trens é o melhor do mundo, disparado, em relação ao segundo. O problema dos estádios aqui em Porto Alegre não é a saída do estádio, se sai razoavelmente. O problema é o trânsito. Do estádio, sim. Tu sai da arena, entra naquele trânsito, leva duas horas para chegar em casa. Hoje dá para fazer, Pedro. Claro que dá para fazer, e até o pessoal aqui da Esportes a Meio Dia fez isso aí. Dá para fazer a comparação das duas campanhas, né? Porque nós estamos nas semifinais do Gauchão, então dá para fazer. A campanha do Internacional é muito melhor do que a campanha do Grêmio, né? Porque o Internacional tem 85% de aproveitamento e o Grêmio tem 62%. Franco favorito. Então é o seguinte, mas isso não significa nada, né? Porque o jogo de hoje, o jogo de hoje, a campanha, de repente, pode ficar até para trás. Mesmo fazendo a melhor campanha até agora, o jogador não pode levar isso para dentro do campo. Ah, nós fizemos... O que interessa é o jogo de hoje. Porque, de repente, o melhor time pode não passar e o time com uma pontuação inferior pode passar. Isso pode acontecer. O que ele está dizendo chama-se vacina. Não, não é vacina. Não é vacina. Não é vacina. Não é vacina. Eu estou dizendo, eu estou dizendo assim claramente que a campanha do Internacional é muito melhor. E se é um time que merece campeão, pela sua campanha até agora, você merece campeão internacional. O jogo do mata... O jogo do mata... Não é o time é que está atrás do Internacional. O jogo do mata... Mas será que eu não me expressei corretamente? Será que cabe alguma parte dessa voz vinda das profundezas do inferno? O jogo do mata... A dor é profunda. O jogo do mata deu forte. A dor é forte. A dor é forte. Ah, é. Um jogo só. O jogo do mata é complicado. Daqui a pouco, tu não está num dia legal, tu... A bola caiu para a rua. A bola não entra. Aí vai para o pênalti. Falar em mata, temos mais um exemplo grandioso de como é bom o campeonato por pontos corridos. O da Alemanha. O campeonato alemão, sete rodadas antes terminou. O brasileiro terminou umas 15 rodadas antes. Estou dizendo. Como é bom pontos corridos. É uma maravilha pontos corridos. Sabe qual é a culpa? A culpa é dos inimigos do Bayern, que fazem time de boteco. O Bayern não. O Bayern faz um time para ganhar o campeonato alemão, a liga dos campeões. Ele faz um time que gasta muito e que contrata craques. Os caras vêm aqui e querem contratar. Vem cá. O cara, quem é do fulano lá? Ah, esse joga em não me toque. Quanto é que custa? Uma Coca-Cola. Pô, vamos levar o cara. O cara vai perder. Não tem contra não me toque. Vai perder. Não, não. Estou dando um exemplo assim por cima. É, lá onde tem a faca da Star. Lá o cara vai lá e diz assim. Não tem contra não me toque. Como é que é esse rapaz, esse bonitão aí que joga do lado esquerdo, que tem um talho no rosto? Ah, esse é o terceiro melhor do mundo. É? Traz aqui. Bota aqui. Esse aqui. E o outro, aquele ali. Aquele ali é o craque da Holanda. Ah, é o craque da Holanda? Traz aqui. Bota aqui. Pô, aí fica disparelho. Fica, fica. Fica disparelho. Agora falando em mérito, Pedro. É na comparação também aqui, né? Eu estou vendo aqui o susto. Porque está aqui na minha frente. Se colocam aqui, eu tenho que ver isso aqui. A campanha do Brasil, o aproveitamento. O Brasil é melhor do que a do Grêmio. É melhor do que a do Grêmio. É. Entende? Não, é igual, é igual. É igual. É igual e o Grêmio tem vantagem em... Saldo de gols. Saldo de gols. Novo... Sem razão. Explique. Explique para quem ele. Explique. É o mesmo 66%, os dois estão rigorosamente empatados. Por isso que o jogo é em Porto Alegre. É o time do interior. A campanha do Brasil é melhor que a do Grêmio. É o time do interior que não tem esse técnico extraordinário, que não tem esse conjunto de jogadores extraordinários, tem a mesma campanha do Grêmio. Vamos traduzir, Pedro. É a campanha do Brasil. A campanha do Brasil é melhor que a do Grêmio. E o jogo é em Porto Alegre porque o Brasil cedeu o campo. Tá bom. Resolveu vir a Porto Alegre. Sozinho, acompanhado, caminhando, correndo. O que você gosta mais? Mas Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Há 46 anos, a Tumeleiro, empresa Porto Alegre, se orgulha de construir a história dessa cidade. E hoje completa 242 anos e está no coração de todos os gaúchos. Parabéns a nossa Porto Alegre. Uma homenagem da Tumeleiro. Novo Gimo Protecolor UV, acabamento à base d'água de alta durabilidade para madeiras. Gimo Protecolor UV não tem cheiro e possui secagem de apenas 4 horas entre de mãos. Disponível em 6 cores, resistentes a sol, chuva e maresia. Produto Gimo, qualidade comprovada. Momento bairrista! Brasil conta com os milagres de Gustavo Papa para vencer o Grêmio na Arena. Manchete de Vinícius Conrad de Pelotas. Me manda a tua, chefe! 518598-1560 O bairrista é Jolina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enviação ouro e prata, seu destino é Ribeira, seu destino é ouro e prata. Não esqueçam, interativa, quem passa para a final hoje. Grêmio, Brasil, Inter ou Caxias. Rádio Gaúcha.com.br E o patrocínio do Residencial Dovilha, Beira do Mar, em Capão da Canoa. Últimas Unidades, nazare.com.br E você está ouvindo e vendo sala de redação. www.radiogaucha.com.br Em nome de Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista. E Blackbird, o seu energético. Voltamos em seguida. A ouro e prata leva você até os bons preços de Ribeira. Aproveite o serviço bate-volta de ônibus. Saídas regulares de Porto Alegre, nas sextas-feiras, com retorno no sábado, por apenas 10 vezes de R$ 13,89, com café da manhã e translado até os free shops. Para mais informações, ligue 0800 051 6216 ou acesse ouroeprata.com. Seu destino é mais economia. Seu destino é ouro e prata. E aí, vivente? Tá sabendo do Fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã, cedito, tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a olina. Olina? Sim, olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio véio nesses vaneirão. Sabe como é? Depois daquela abusada. Com olina, tu vai ficar feliz que nem lambari descendo. Olina, essência de vida. Agora em Flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Existe uma razão pra querer te ver feliz. Todo lojista sabe que pode contar. Com um amigo preparado, muito mais que um atacado. Nossa vida é do seu lado pra fazer você lucrar. Vem, vem, vem que é real. Real atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e Bairro Anchieto em Porto Alegre. Vem, vem que é real. Segurança é o que você encontra quando entra na Excelsior Pneus. Linha completa de pneus Pirelli. O pneu oficial da Fórmula 1, da Stock Car Brasil e do Marcas e Pilotos Gaúcho. Seu carro merece. E conte com o padrão Excelsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. Dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excelsior. Rode Pirelli. E pague rodando. Minuto Simmers. Em seis meses, os médicos estrangeiros descobriram o real problema do SUS. A demora para marcar exames e consultas com especialistas. Isto não é novidade para os brasileiros. E reforça a tese dos nossos médicos acostumados à rotina caótica da saúde pública. Faltam investimentos e comprometimento político. Precisamos de mais saúde e menos demagogia. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem a saúde. Blackbird é energia. Na balada, no seu dia. Blackbird é energy drink. Blackbird é o que eu queria. Blackbird. Levanta seu astral. Fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird. Vem pro Blackbird. Vem pro Blackbird. Vem. Blackbird Energy Drink. O seu energético. Blackbird. Os quatro melhores chegaram até aqui. É hora de conhecer os dois finalistas. A partir das vinte para sete da noite, semifinais do Gauchão dois mil e quatorze. Da Arena do Grêmio. O Grêmio conta com o artilheiro do Gauchão para superar a melhor defesa do campeonato. Grêmio e Brasil, com Marco Antônio Pereira, Vianney Carlet, Dior e Vasconcelos, Sérgio Boas, André Silva e Luciano Perico. No Vale, o time de melhor campanha precisa passar por mais um adversário para chegar à decisão. Do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Inter e Caxias. Com Luiz Augusto Alano, Nando Gross, Dior e Vasconcelos, José Alberto Andrade, Felipe Gamba e Felipe Daroite. No plantão, Carlos Guimarães. Depois, tem balanço final com Sílvio Benfica. Oferecimento Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, ErcoSul, Net e Epoclera. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma hora e quarenta e um minutos, estamos de volta com o Sala de Redação. Rod Excelsor, Rod Pereira e Pag Rodando. Temperatura vinte e seis graus, cinco décimos. Santa Clara, mais de cem anos na mesa dos gaúchos. Lembrando que você pode ver o Sala de Redação, entra agora, www.radiogaucha.com.br. Tá legal? Em nome do Real Atacado, novidades que viram lucro para o lojista e Blackbird, o seu energético. O que diz o jornal bairrista ainda bem? Entre diversas manchetes muito esclarecedoras, como sorveteria de Caxias lança sorvete sabor salame. Temos aqui a matéria da manchete, né? Matéria de capa. De matéria de capa, manchete, manchete. Não, lembra a manchete para quem ligou agora. Foto de capa de Vianney Cardê. Aliás, me explica, Davi, por que o Vianney pintou o cabelo de branco nessa foto? O marrom natural dele é tão bonito. Um dos lemas... Para se aposentar. Vai no INSS. Para não pagar ônibus. Um dos lemas de zero hora surpreendeu o leitor. O Vianney é assim, surpreende o leitor com cabelo diferente a cada semana. É isso, é isso. Então, preocupado com o futuro, o Vianney pede que brigada resgate Tyson na Ucrânia. E aí tem a matéria aqui, né? Davi é provocador. Não sou eu, é o meu jornal, pô. É o bairrista. Pedro, eu tenho um quebra-quebra na redação da Zero Hora. É verdade. Olha aí, vai dar bronca isso aí. Está falando aqui do conflito? Vianney vem de noite comentar o jogo, ele vai te pegar. Do problema lá na Ucrânia, diz assim, ó. Vianney, né? Ainda não deu tempo para a minha profecia se cumprir, disse Vianney, que ficou famoso ao comparar Tyson com o Messi. Só o futuro dirá quem foi melhor, disse o Vianney, né? É uma das... Não deu tempo. É uma das mais compartilhadas histórias e ganhou repercussão internacional no Brasil. No Brasil. Para Carlet, ainda há tempo de sua profecia se concretizar. Se os Estados Unidos não forem lá fazer o papel de bobo, feliz e deixar que a situação se resolva, não tem o que temer. Só que tudo indica que teremos guerra, disse Carlet. Vianney quer que a Brigada intervenha para retirar o jogador da Ucrânia em caso de conflito. Coronel Silânio, agora me lembro o nome do coronel, coronel Silânio. Isso é um assunto que o senhor tem que se resolver para o Vianney. Só uma dúvida. Pedro, só uma dúvida. Será que na Ucrânia tem campeonato engana bobo? Tem. Tem campeonato engana bobo? E gato, tem gato na Ucrânia? Tem muito. Tem muito. Que marido. Só gato angorá. Como é que se imita gato em ucrânia? E perguntar para o Vianney. Agora o que vocês fazem com o Vianney? Quando o Vianney não está aqui, porque se ele está aqui... É melhor quando ele está aqui, é melhor. É melhor, né? Se ele está aqui, ele te dá porrada, cara. E tudo... Ele é agressivo, cara. Tudo por culpa desse indivíduo aqui. Só Davi com o Ibro. Quem tem desequilibrado emocionalmente o Vianney é o Davi. Os outros, ele já não está levando muito a sério, mas o Davi, ele está... O pior é que o Davi não aprende. O Davi já levou umas churapadas aqui no programa. E ele não aprende. Ele está querendo levar mais, Pedro. Ele está querendo levar mais. Ele já levou umas aqui, que eu vou te contar. Não fosse o Cacalo, não sei. Eu acho que ele não estaria... O Vianney é meu amigo. Eu, inclusive, já salvei poesias. Poemas, o Vianney? Já, ele é poeta também. Poeta. Ele canta o amor, o Diva vai contar essa história. Ele canta o amor, então é o amor. Não, não conta. Melhor não contar. Não conta. Melhor não contar. É verdade. Mas que a Rinho... Apareceu um fantasma, ainda bem que para ser campeão, não conta, né? Esse tal de Santos Laguna. Pois é, né? Onde ele meteu quatro no Penharol. Foi a treze pontos. Ele está jogando bem nesse time. O Penharol estava desfalcado, é um grande time. O Penharol, o futebol uruguaio. O futebol uruguaio está morto. Está morto, eu sei. Mas o problema é o seguinte, ele não é só o Penharol. Não, ele está bem esse time. Ele não é só o Penharol. Ele tudo que tem pego pela frente, ele tem amassado. Mas lembra, qual foi aquele time que foi o campeão da Libertadores? Que foi uma... Once Caldas. Once Caldas. Pode surgir isso. Inclusive o São Caetano. A sorte é que ele é mexicano. Para título não vale. Não, não, não. O Once Caldas aqui. Não, não. Eu estou dizendo o Santos Laguna. Ah, sim. Mas a Libertadores tem que ter cuidado. Eu vou te dar o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro foi jogar contra o Defensor de Montevidéu. O Defensor de Montevidéu é mais ou menos o Cruzeiro, São José, uma coisa assim. Porque lá os grandes clubes são o Nacional e o Penharol. Sim, o São Caetano quase foi campeão da Libertadores. Então, bom. E aí o Cruzeiro perdeu lá 2x0 e empatou o Mineirão. E está na seguinte situação. Ele tem ganhado a Universidade do Chile, tem ganhado o Real Garcilas, as duas partidas. Sendo que contra a Universidade do Chile é lá. Sou pena de não classificar e fazer o vexame de, tendo sido campeão brasileiro, com larga margem sobre o segundo colocado, perfeito? E ele ficar fora da primeira fase da Libertadores. Tem uma informação aqui, Pedro. Tem informação aqui que me desagrada muito na minha condição de gaúcho. Opa. De gaúcho da fronteira. De esporo e mango. Eu quero lembrar o seguinte, colegas, que o gaúcho sempre se caracterizou pelo cumprimento da sua palavra. O Duda não fala muito bem de ti, né? No cumprimento da sua palavra. Às vezes não precisa nem assinar um contrato. Isso. Bastar o fio de bigode. Isso. E honrar a sua palavra. Eu estou vendo aqui que uma instituição clubística, famosa aqui no Porto Alegre, está com a dívida e não paga essa dívida. Vice-definanças do Flamengo afirmou que procurou o Grêmio e não obteve resposta. Estou lendo aqui, vou colocar na minha frente aqui. Eu não inventei nada. Que resposta? Não tem dinheiro, o que ele quer? Sobre a dívida, dívida de Rodrigo Mendes. Eu não me lembro mais do seu jogador, porque esse jogador já tinha morrido. Cariocas querem penhorar a renda dos jogos do Tricolor. É da OS. Os gaúchos devem 12 milhões de reais. Não, mas eles vão pagar. Eles não vão pagar. Não vou botar o mico disso aí. O Kenyan, o Kenyan, o Kenyan é uma maravilha. O Kenyan, o Kenyan, quando eu estou sem assunto no sala de redação... Não comenta a dívida do Grêmio, não comenta o Kenyan e Braco, não comenta a mim. Não, quando eu estou sem assunto, tu me oportuniza a falar da dívida do Grêmio de 12 milhões em relação ao Flamengo, mas tu me oportuniza a dizer também... Já pagaram o Dunga, Pedro? Certo, já pagaram. Se não pagaram, vão pagar. A informação, a informação... Pagaram o Dunga? Não, não, o Grêmio, então... Se não pagaram, vão pagar. O Grêmio, se não pagou, vai pagar. Vai pagar. Eu quero saber se o Dunga recebeu. Não, não, não. Não sei, não sei. Se o mediador desse programa não vê diferença de uma coisa ou de outra, ele tem que sair da mediação do programa. Isso não é pra ti, aguardei, Pedro. Quer dizer por quê? Se tu não vê diferença. Porque o Dunga saiu há poucos meses do Berardo. Ah, pode atrasar, então. Esse rapaz aqui saiu há 15 anos do Grêmio. Ou há 18 anos do Grêmio. Esse rapaz mora no meu prédio, ele tem três netos. Sim. O Rodrigo Medes. Então, esse rapaz vai morrer sem receber. Vai morrer sem receber. Mas vai ficar pra viúva e pros netos, pra família. Isso é uma barbaridade. Agora o mediador entendeu a diferença? Claro, entendi. Entendeu? Quero cumprimentar o Dunga, Pedro. Porque uma posição ser absolutamente séria e discreta nunca veio a público. Eu descobri, nós descobrimos aqui que o Internacional não pagou o Dunga. Ah, eu sou radialista, Pedro. Ah, foi nas fontes. Foi nas fontes. Então, eu quero cumprimentar o Dunga pela atitude. Ele nunca veio a público, não fez esse escarcel que estão fazendo aí com o Flamengo, o Rodrigo Medes. O que ele está fazendo? O Flamengo. O Dunga é um cara de uma posição discreta, tem pra receber e nunca cobrou publicamente. Ele fez com o Flamengo. O Flamengo não fez escarcel. O Flamengo foi na justiça e ganhou na justiça. E agora quer receber. E a justiça que divulgou? O Cacalo... Ah, não. Agora não. Tá, mas o Cacalo faz tempo, o Rodrigo Medes. Aquela séria frase do Voltaire, né? Se o Cacalo não existisse, precisaria ser inventado. É, é verdade. Ele sabia, foi comunicado, descobriu que o Internacional devia, tinha uma dívida com o Dunga. E não descobriu que o Grêmio não tinha essa dívida. Centenária. A nossa diferença é de postura. Eu sabia que o Internacional tinha dívida com o Dunga, só que nunca falei isso publicamente em respeito ao Internacional. Eu nunca falei isso publicamente. Uma notícia não é falta de respeito. Não, mas eu não quero me meter no problema internacional nem do Dunga. Eu não quis me meter. Eu sabia, a minha postura é diferente. Agora, como se trouxe agora o assunto Grêmio, eu resolvi grenalizar. Pague esse rapaz. Não sei nem se o Fossat recebeu também, eu tenho dúvida. Se o Fossat recebeu, está na justiça porque não recebeu. Agora, nós vamos desenterrar tudo que está na justiça. Eu não sei quem tem mais coisa na justiça. Mas a minha postura não é falar essas coisas. Pando em dívida, o grande problema do Grêmio em relação à Arena, ao AES, toda essa questão aí, é que o Olímpico foi entregue, como até o Odoni tinha anunciado, foi entregue limpo. Não tem nenhum objeto de penhora, nem nada, nenhuma dívida que possa comprometer o novo proprietário. E a Arena tem três penhoras. Três penhoras. Três penhoras. Hipotecas. Hipotecas, com bancos. Três bancos de penhoras. Está dado em garantia do financiamento. Exatamente. E esse é um dos motivos, Davi. Esse é o único motivo. Pelo que eu sei. Não, acho que não é o único. Mas pelo que eu sei, é um dos motivos pela qual não há a troca das chaves nesse Olímpico. Exatamente. Mas aí não pode, né? Por exemplo, porque de repente o Grêmio pega ali a Arena, entrega o Olímpico e recebe a Arena onerada. Quer dizer, aquela história de falir o AES por algum motivo, como outras tantas grandes empresas já faliram. O ISL faliu em vigência em contrato com o Grêmio. Como outras grandissíssimas empresas faliram, né? E aí o que acontece? Aí o, digamos, o credor lá, seja quem for, fica com a Arena e o Grêmio fica sem Olímpico. Fica com a Arena e faz um time de futebol. Pedro, eu estou cada vez mais convencido e as minhas palavras vão confortar o Cacalo. É. Eu estou cada vez mais convencido. Chega mais uma mensagem. Celso Rotti também não recebeu do Inter. É. Eu que não falo nessas coisas, fui obrigado a falar hoje. Não fala, porque já falou três coisas ainda. Mas fui obrigado a falar, fui instado a falar, Pedro. Te coloca a disposição do Celso Rotti. Porque colocaram o meu time numa situação que eu não coloco o Internacional. Celso Rotti está precisando de advogado. Quem colocou foi noticiário aqui do meio-dia da rádio. Vamos dizer as coisas como estão. Então é o seguinte, Pedro. Vou dizer uma coisa que vai confortar o Cacalo. Eu estou convencido, cada dia que passa mais convencido, de que o Grêmio, o doutor Fábio Koff, vai mandar consertar o Olímpico, ficar com o Olímpico e entregar a Arena para a Oeste. Eu estou cada vez mais convencido disso. O Grêmio vai permanecer no Olímpico como quer, como deseja o Cacalo e muitos gremistas. Vai permanecer no Olímpico. O Olímpico é do Grêmio. O Olímpico é do Grêmio. É simples. Tu sabe que o Olímpico quase... O Olímpico é do Grêmio. É o fofoqueiro. Tu sabe que o Olímpico quase demolido, virando em escombros, não tem goteira? Não tem goteira. Não, sabia? Não tem goteira. Quase demolido, não tem goteira. Ele só vazou... Ele só... Sabe onde é que tem goteira, né? Que bobagem. Aliás, instalei meu quiosque... Já foi consertado. Instalei meu quiosque na estrutura temporária para vender guarda-chuva padrão FIFA. O Olímpico não vaza. Quem vaza é a defesa do Grêmio. Como vazou quando o Fabiano foi lá e aplicou aquela, sabe? Aquele monte de gol em cima do time. Só quer lembrar o... Que o Cacalo liberava. O Cacalo perdeu. Lembra que antes que ele ganhou. A defesa do Grêmio vaza. O Olímpico não vaza. Mas a defesa vaza a toda hora. É verdade, é verdade. Bom, a pesquisa interativa do programa, em nome da Nazale, perguntou quem passa para o final hoje. Vamos ver se o interior está vivo. Está vivo. Muito vivo. Segundo os ouvintes, muito vivo. Grêmio 32%, Brasil 22%. Puxa vida. Olha só, hein? O Inter 17 e o Caxias 29%. Opa! Por que que é tão divertido essas pesquisas? Mas sabem que eu recebi alguns e-mails assim. Pode dar Caxias e Brasil, não pode? Claro que pode. Eu vou dizer aqui uma coisa que vocês já sabem. Mas o Caxias está desfalcado, poxa. Eu vou dizer uma coisa aqui que vocês já sabem. Na maioria do Rio Grande, onde temos vários clubes, os torcedores desses clubes torcem primeiro pelos clubes da capital. Pelotas é uma exceção. Tem toda a razão. Eu ia dizer isso. Pelotas é uma exceção. Pelotas é Brasil e Pelotas. Depois eles vão pensar no resto. Olha, eu estive lá agora fazendo o jogo e o cara me dizia assim. Não, 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 não. O Brasil não pode chegar. Aí o outro disse assim pra mim, Guerrinha. Todo ano que o Brasil chega, o Pelotas cai. Eles não falavam em Granada. É verdade isso aí. Muito bem lembrado isso aí. Os caras são enriquecidos lá. É, mas é uma estranha coincidência mesmo, né? Quando o Brasil sobe, o Pelotas cai. Os Pelotas sobem, o Brasil cai. É uma pena, né? Porque os dois clubes conseguem mobilizar torcidas, ter rivalidade. E estão sempre desencontrados. Isso não é bom. Sobre o resto, as pesquisas é que mostram. Não sou eu que faço essa pesquisa. Caxias, saiu uma pesquisa que a maior torcida é do Grêmio. Agora, o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas que teve aquele grande ano, né? De 85, que ele chegou em terceiro lugar, que ele fez aquele jogo épico contra o Flamengo, né? No Olímpico. Ele consegue, ele tem esses rompantes assim, de repente. Eu acho que talvez seja até por causa da torcida mesmo. Não é só o Brasil de Pelotas que tem esses rompantes, Davi. Não. Outros clubes que tem um rompante, vai lá em cima, aparece e desaparece. Não, mas ele vai falar do Caxias e do Juventude. O Caxias e do Juventude tem, a Cidade de Caxias é outra potência econômica. O Brasil ano passado, na Série B, levava, empurrava. Peruinou, né? Eu só vou falar rapidamente um episódio. Eu fui fazer um jogo em Pelotas ano passado. E aí, quando nós vínhamos voltando, encontramos um ônibus do Brasil de Pelotas na estrada que é pra Pelotas. Os caras desceram, perguntaram pra mim. Eu perguntei pra eles, onde é que vocês estavam? Em Porto Alegre. Mas não tinha o jogo do Brasil lá. Não, nós vamos fazer uma apresentação lá. Guerrinha, pelo amor de Deus, me diz que tu mentiu que o Pelotas ganhou do Grêmio. Tu vê a loucura dos caras. O Pelotas não ganhou do Grêmio. Pedro, em Porto Alegre não é diferente. Olha aqui, ó. Quando um sobe aqui, o outro desce. Quando um sobe, o outro desce. Há 12 anos, o Internacional só ganha títulos. E o Grêmio não ganha nada. Mais uma vez, a Ruder é a empresa de segurança mais lembrada pelos gaúchos. O Top of Mind é um orgulho pra nós. Obrigado pela confiança. www.ruder.com.br Ferão Etios Car House, Etios X, hatch ou sedã, completo em 48 vezes com IPVA grátis. E entrada mais parcelas a partir de R$ 399,00. Chácara das Nascentes, um bairro planejado com segurança e clube de lazer. Plantão e casa decorada na estrada João de Oliveira, Remião, 3105. Nossa sala de redação termina aqui. Vem aí o Gaúcha Repórter com o Leandro Stout. E amanhã nós voltamos, claro. E hoje à noite tem a semifinal do Gauchão. Vamos nos divertir com ela, né? Então tá. Tchau. Até amanhã. Fui.